Alô, alô, Insider! Antes da gente começar esse episódio, eu só vou corrigir aqui o nome da empresa. A gente está conversando aqui com a Ligia Bolognese, diretora de novos negócios da MSL Andreoli. MSL Andreoli, você vai perceber lá que eu falei o nome da empresa errado logo na introdução. Bom episódio, Insider! Uma das profissões que é a bola da vez do mundo corporativo é o executivo de novos negócios. Esse profissional tem sido muito requisitado pela sua habilidade em construir relacionamento com clientes potenciais para as empresas. Além disso, ele reforça laços e fideliza clientes, identifica, cria oportunidades e até mesmo acessa novos mercados, incluindo os internacionais. Gera leads, compreende e monitora os concorrentes. Por isso, nesse InsiderCast, o seu talk show do mundo corporativo, a gente vai mostrar os desafios e oportunidades dos profissionais de novos negócios. Além disso, vamos falar de alguns insights que talvez você nunca tenha ouvido falar sobre essa profissão, os pré-requisitos para quem deseja ingressar na área, e também alguns métodos de prospecção, tanto nacional como internacional e como funcionam as concorrências. Está preparado? A gente tem aqui a Ligia Bolognesi, ela é diretora de novos negócios da MCL Andreoli, que é uma rede global de relações públicas e comunicação integrada. Ligia, seja bem-vinda aqui ao InsiderCast Talk Show. Obrigada, Fábio, é um prazer estar aqui com vocês hoje, excelente. Vamos falar um pouquinho de como a gente costuma conduzir esse processo de novos negócios e como a gente batalha para que novos negócios, de fato, aconteçam para todos os lados. A gente é uma honra te receber aqui, Ligia. E a gente já quer saber de você, como que você descobriu esse mundo, né? Como que você descobriu a sua paixão pelos novos negócios e pelas vendas, né? Que mantém a empresa de peça nas vendas, né, Ligia? É verdade. Novos negócios é uma área muito fundamental, né? Para colaborar com a receita das agências. E, na verdade, não foi exatamente uma descoberta que aconteceu na minha vida, e sim uma virada de chave na vida profissional, muito pautada por um momento de crise na empresa onde eu trabalhava na época. E surgiu essa oportunidade como pegar ou largar. Eu era gerente de relações públicas de uma multinacional. Em 2015, essa companhia sofreu aí uma exposição financeira muito grande, porque tinha muitos contratos com o governo, né? O governo acabou não honrando ali com o pagamento dos contratos. E a empresa teve que enxugar diversas áreas na época, né? Infelizmente, demitir muitas pessoas. E a área de relações públicas não era mais uma prioridade, né? Não tinha mais como ficar com essa área na época. E aí, o meu líder direto, que era o CEO da companhia aqui no Brasil, falou assim, olha, Lígia, infelizmente eu não tenho mais como ter a área de relações públicas, mas eu não quero te mandar embora, né? Conheço o teu perfil profissional, sei o quanto você entrega para a empresa, e hoje o que eu tenho neste novo modelo de negócio é uma área de novos negócios, né? Nesse novo modelo da empresa. Você quer tocar a área de novos negócios? E aí, na época, eu lembro que eu pensei, puxa, mas eu não tenho experiência nenhuma com novos negócios. Até falei para ele, falei, não tenho essa experiência. Ele falou assim, não tem problema, eu sei que você não tem experiência, mas eu sei que você tem a pegada que a gente precisa para fazer acontecer. Então, vai para casa, pensa, volta, e aí você me diz, porque se você quiser, a área é sua. E aí, eu topei, e aí eu comecei a trabalhar na área de novos negócios, de uma multinacional, e assim começou esse olhar todo para esse novo segmento, né? Então, eu tive que virar uma chave mental, tive que mudar ali o meu mindset de relações públicas para novos negócios, para tentar entender um pouco como trazer receita para uma companhia que precisava, naquele momento, se reinventar, né? E num setor que não era o de comunicação, que é a minha formação. Então, foi um super desafio, um super aprendizado. Fiquei ali mais quatro anos nessa companhia, aprendendo, né? Caindo, levantando, enfim, até que em 2019, eu mudei de volta para o universo de agência, que é a MSL, e onde hoje eu sou diretora de novos negócios. E aí, eu pude juntar tudo que eu tinha aprendido de novos negócios na prática, né? No mercado mesmo, com a comunicação, que é a minha formação. Então, eu juntei esses dois, e enfim, hoje estou liderando a área de novos negócios da agência. Que história incrível que você trouxe aqui para a gente, Lígia. Já para esquentar esse talk, e eu queria fazer uma correção. Eu acabei falando o nome da empresa, é MCL Andreoli. Muito obrigado, Lígia. MCL Andreoli, onde a Lígia é diretora de novos negócios. Ela vai compartilhar um pouquinho com a gente hoje dessas estratégias aí, que pouca gente fala. A gente vai tentar extrair o máximo dela aqui nesse episódio. Mas, Lígia, a gente não está sozinho aqui nesse talk. A gente tem mais dois outros grandes amigos aqui. O primeiro deles é aquele que ouve Eduardo e Mônica com voz e violão aos sábados, à noite. E não deixa de comer um torresminho com feijuca no domingo no Litoral Santista. É ele, Cleiton Lúcio, o Menino das Luzes. Seja bem-vindo, Cleiton. Obrigado, Fábio. É isso aí, né? Às vezes tem que sair para curtir. Ainda mais porque a pandemia já está praticamente erradicada. Então, a gente já pode se dar o luxo de curtir alguns finais de semana. Cara, eu acho que vai ser um tema sensacional. Eu vou estar aqui ouvindo atentamente a Lígia falar sobre novos negócios e eu acho que eu vou aprender muito com esse tema. E a gente tem outra pessoa aqui também, né? E aí, Bó Rodrigues, como é que você está? Olá, Cleiton Lúcio. Olá, Insider. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Insidercast Talk Show que hoje recebe a MSL. Leandria, olha aqui pela Lígia. Lígia, seja muito bem-vinda de novo. Fá, Cleiton, muito obrigada pela presença. Vamos aqui chamar toda a turma de volta para a tela para já continuar o nosso papo fazendo outra pergunta para a Lígia que eu já chego assim, né? Já perguntando. Lígia, seja bem-vinda de novo. Obrigada. Quais são os pré-requisitos para ser um profissional de novos negócios e quais são as qualificações necessárias para essa profissão que você foi aprendendo, né? Como você contou, você não era dessa formação originalmente mas veio a ser, né? Hoje faz parte dela. Exatamente. Bom, primeiramente, eu acho que uma pessoa de novos negócios ela tem que ser uma pessoa de pessoas, né? Uma parte fundamental de novos negócios é construir relacionamentos, sustentar aí um bom network. Então, assim, você pode até ser um profissional muito bom de operação muito bom de números mas os números não vão chegar até você e você não vai conseguir rodar uma operação se você não tiver bons relacionamentos. Então, o network é a primeira coisa super fundamental e gostar de pessoas, gostar de fazer esse contato. Outro ponto fundamental é embora existam aí os relacionamentos você também tem que entender de números, né? Tem que ter um olhar comercial para as oportunidades você tem que ver o dinheiro em cima da mesa no bom sentido da coisa. Muitas vezes, né? Os prospects, os clientes, o próprio comprador da área de compras ele não está enxergando a oportunidade de ter um projeto bacana ou de investir em uma oportunidade relacionada ali à sua reputação. Então, é aí que a área de novos negócios entra justamente para enxergar essas oportunidades e também, de alguma forma, ser um facilitador para que essas coisas aconteçam da melhor forma possível, né? Fazer um bom novo negócio tanto para quem compra quanto para quem vende passa por ter amor ao detalhe, né? No que está sendo negociado ali na mesa. Então, tem que ser um jogo de ganha-ganha tem que ser bom para os dois lados e o profissional de novos negócios ele tem que ser, de fato, esse facilitador, né? Sem perder, obviamente, a qualidade do que está sendo entregue e tão pouco o valor do ativo que está sendo ali vendido. E, por fim, tem que ser uma pessoa que saiba trabalhar bem sob pressão. Não tem jeito, porque trazer receita num ambiente normal já é difícil num ambiente de agências onde a gente tem muitas agências no mercado é mais difícil ainda. Então, fazer novos negócios está muito atrelado a saber trabalhar sob pressão. Pressão por receita, pressão por tempo pressão por qualidade de entrega no curto prazo enfim, todos os tipos de pressão que vocês podem imaginar. Então, você imagina, né? Quando a agência tem que fechar aquele faturamento mensal no azul quando se perde, né? Um fee always on, um cliente grande importante na carteira de clientes e a gente precisa repor aquela receita rapidamente quando a folha, né? O custo da folha de talentos, ela aumenta tudo isso naturalmente resbala em ter que trazer mais receita pra agência. Então, a pressão é do jogo não tem como e o profissional, ele tem que saber lidar com ela no dia a dia. E da parte de formação de forma bem resumida eu acho que o profissional se possível ele tem que ter a formação técnica naquilo que ele está vendendo ele tem que ter um conhecimento mínimo técnico sobre aquilo que ele está vendendo aquilo que ele está colocando em cima da mesa até pra poder no ato de negociação falar melhor sobre aquele produto ou sobre aquele projeto. ou seja, no nosso universo a pessoa naturalmente teria que ser formada ou em jornalismo ou em relações públicas ou pelo menos já ter tido bastante experiência nessas duas áreas mesmo sem formação pra poder vender bem e ter uma especialização também em finanças corporativas é sempre bem-vindo nesse caso. Poxa, que legal, Lígia. Eu acho que três tópicos aqui ficaram bem evidentes, né? ser ser humano criar negócios de ganha-ganha eu acho que é essencial e lidar com pressão constantemente tem que ter muito jogo de cintura um profissional que tem que saber realmente como é que a gente diz fazer de um limão uma limonada muitas vezes que legal Lígia, eu queria saber agora quais os desafios das novas áreas de negócios mas mais especificamente quais os desafios das agências que tem essas novas áreas de novos negócios como a MSL Andreoli quais seriam esses desafios? Bom, são vários eu vou tentar elencar aqui os principais eu acho que o primeiro desafio pensando em agência estando do lado de cá do balcão é lidar com o comprador das empresas que não é qualificado pra aquele tipo de compra então muitas empresas principalmente as que não são tão grandes não tem naturalmente e não vão ter naturalmente um comprador familiarizado com aquele tipo de compra muitas vezes o comprador ele compra desde um parafuso até um serviço de inteligência e nós da agência de relações públicas a gente vende inteligência a gente vende como preservar cuidar e criar a wall earners ali pra reputação das empresas então como é que você tangibiliza isso numa compra? Isso é um super desafio fazer o comprador entender o que ele está comprando é um super desafio então embora tenhamos aí algumas ferramentas pra isso por exemplo rate card horas homem entre outras ainda assim é difícil pro comprador entender o que é que ele está comprando porque a função do comprador por sua natureza é obviamente ganhar em preço e ter o melhor custo-benefício daquela compra e a nossa do lado de cá do balcão é fazer o comprador entender o que ele está comprando que nada mais é do que a gestão da reputação a gestão da reputação é o maior ativo que uma companhia pode ter portanto o preço nesse contexto ele é muito subjetivo é claro que vai ter um preço mas assim colocar um preço em cima da tua própria reputação isso é muito subjetivo não se trata só de quantidade mas sobretudo qualidade estratégia como você vai cuidar da imagem de uma organização então você tangibilizar isso com o comprador você imagina que é um super desafio no dia a dia outra coisa muito recorrente no nosso dia a dia e que é um mega desafio prazo os processos concorrenciais de mercado estão cada vez mais com prazos curtos pouquíssimos dias para se apresentar uma proposta técnica com desafio criativo acompanhado com uma proposta comercial com um escopo time muito bem detalhado muitas vezes o pessoal ainda pede planilha orçamentária então assim é uma loucura e aí eu gosto muito de falar do manifesto que a Abracom que a Associação Brasileira das Agências de Comunicação lançou em novembro do ano passado sobre a necessidade urgente por concorrências mais justas por concorrências mais transparentes basicamente o manifesto ele convida as empresas as entidades setoriais a refletirem mais sobre essas práticas de contratação de serviços de comunicação corporativa em tempos de discurso ESG então um dos temas que passa por isso o ESG é de fato você tratar bem os seus parceiros fornecedores colaboradores e para isso você precisa dar um prazo decente para que eles trabalhem ali numa proposta concorrencial principalmente quando o briefing é desafiador então além do prazo para se trabalhar uma proposta concorrencial também tem o prazo sob a ótica de se pagar o parceiro fornecedor receber os pagamentos muitas vezes as empresas demandam um trabalho de 12 24 meses e eles vão pagar só com 60 90 dias ou seja a gente já está investindo ali nos talentos investindo em salários pagando impostos e a gente vai receber só dali 90 dias então esse prazo ele também é bem polêmico é uma coisa muito polêmica para ser discutida para trabalhar na proposta concorrencial na minha opinião é muito incoerente o cliente o prospect querer uma proposta qualificada dando poucos dias para as agências trabalharem e se você parar para pensar na prática isso depõe contra ele mesmo porque ele vai receber propostas medianas porque ele deu um prazo super curto que foram muito mais entregues para cumprir um timing daquela concorrência do que qualquer outra coisa então não tem mágica a ser feita e sim o bom senso de se planejar e organizar e abrir um processo de concorrência com prazo saudável para que as agências mostrem o que de fato elas têm de melhor para que elas tenham tempo para criar aquilo e por fim só para finalizar porque são muitos desafios mas outros dois desafios muito comuns no nosso dia a dia por incrível que pareça mesmo se tratando de comunicação são os briefings muito abertos ou incompletos ou muito rasos então a pessoa o cliente o prospect chamando um briefing muito magrinho e quer que a partir dele a gente faça um super criativo e o segundo item é a falta do feedback estruturado pós concorrência isso também é uma outra coisa que não é legal e que infelizmente acontece muito no mercado as empresas demandam as agências aí as agências vão lá pegam o briefing se preocupam preparam uma proposta bacana tentam acertar em preço tentam acertar na estrutura de time apresentam e aí no final elas não ganham a concorrência e o pior elas não sabem porque elas não ganharam quer dizer esse tipo de engrenagem concorrencial de mercado é o pior tipo que tem porque banaliza todo o processo concorrencial e ainda não dá direito das agências melhorarem saberem onde elas poderiam ter sido melhor naquela entrega então isso é um outro desafio que eu acho que tem que ser melhorado e por fim preço preço é um tema mega super hiper polêmico são pouquíssimas as empresas que abrem ali o seu budget ou o range de budget uma estimativa e te digo quanto menos elas abrem menos assertivo é o processo quando as agências tem ideia do investimento daquele daquele fee daquela concorrência daquele projeto elas conseguem pensar na melhor ideia criativa ou na melhor entrega ou na melhor estrutura de acordo com aquele budget disponível e aí ninguém sai frustrado está todo mundo trabalhando ali com base na realidade agora quando não se abre esse budget fica todo todo mundo no escuro tentando entender a estrutura a melhor estrutura a melhor ideia criativa e aí depois a gente manda uma super proposta que foi muito além das expectativas do cliente em termos de budget ou então foi muito abaixo em termos criativo porque a gente ficou com medo de ir com um budget muito alto então assim quando se abre o budget ganha-se tempo ganha-se tempo ganha-se qualidade no processo o processo é transparente e aí as agências vão poder focar de fato no que faz sentido e de fato numa ideia criativa para aquele cliente ou para aquele prospect Ligia você falou de pontos super importantes aqui as empresas estão cada vez mais falando das questões ESG o S é o social de social e o social que não vale só para dentro da empresa vale para fora também é um relacionamento com clientes e fornecedores fornecedores geralmente são esquecidos nessa relação do social e você falou de uma questão importantíssima que é um que é um mal do mercado do feedback estruturado pós concorrência porque assim são poucas as empresas que trazem um processo concorrencial transparente com datas deadlines você falou da pressão dos prazos curtos mas ter um pouquinho de tato porque está lidando também com seres humanos ali o fornecedor ele dispôs de um tempo para montar uma proposta então é importante que as empresas passem a olhar também para o S do social para os fornecedores também entender o fornecedor como um parceiro porque a palavra fornecedor ficou tão banalizada que a gente tem que ver essas pessoas que ajudam as empresas são parceiros parceiros de negócios então a gente está falando nesse mundo de tanta pressão de tanta busca por resultado ter esse cuidado que faz a diferença dentro das empresas e por falar em pressão Lígia a gente tem uma pergunta coringa que é uma pergunta que a gente fala um pouco do lado pessoal dos nossos entrevistados e como você está numa área de intensa pressão que é a área de novos negócios e você falou isso inclusive como um dos desafios eu queria saber o que que alivia a sua pressão fora do mercado de trabalho quais são os seus hobbies o que te faz recarregar as energias as baterias como a gente diria no jargão queria que você falasse um pouquinho sobre isso ah legal bom eu sou uma pessoa muito ativa por natureza né eu brinco que eu não sei de onde vem tanta energia para gastar e na realidade eu eu tenho algumas práticas a primeira eu faço Krav Maga para quem não conhece Krav Maga é a defesa pessoal né do exército israelense é uma prática que não envolve não é um esporte competitivo por exemplo não tem competição ele é um esporte completamente voltado justamente para você ter disciplina no ato de saber se defender frente a uma ameaça né então eu faço Krav Maga duas vezes por semana não sei se dá para ver ali no fundinho eu tenho duas faixas uma amarela e uma laranja eu já estou na faixa laranja do Krav Maga já faço há três anos estou indo para o meu quarto ano então isso me ajuda muito a saber trabalhar primeiro absorver golpes né então assim isso é ótimo e tem a ver com o mercado de novos negócios porque o tempo todo a gente está também na prática levando golpes né então você tem que aprender a apanhar cair se cair já cai rolando que é para poder levantar de novo e vamos embora então isso é uma das coisas que eu faço para aliviar a minha tensão a segunda coisa que eu faço é pilates e pilates me ajuda muito também a trabalhar toda essa parte de concentração respiração e é completamente diferente do Krav Maga porque o Krav Maga é agitado e o pilates é uma coisa em tese um pouquinho mais calma embora tenha muito desafio corporal e mental também faço também funcional vocês vão falar nossa que doida né faz mais alguma coisa faço funcional de final de semana ando de bike e também gosto muito de tocar violão gosto muito de ir a bons restaurantes conversar com amigos tenho pets sou fã de gato fã de cachorro tenho um monte de planta então esse é um pouquinho do meu universo que é a minha válvula de escape nervoso digamos assim eu consigo equilibrar muito bem o meu indicador de estresse fazendo essas atividades e de quebra me divirto bastante também realmente Lígia de onde vem tanta tanta motivação olha já ia ficar cansada na primeira parte ali ó eu confesso que eu sou um pouquinho sedentária né então já a parte do restaurante dos pets eu já me identifico mais bom mais brincadeiras à parte retomando aqui a nossa pauta Lígia como que a gente realiza uma prospecção ativa de forma estratégica vou até complementar aqui como é que a gente faz um network interessante e não interesseiro é nossa isso é uma pergunta fundamental Bá bom primeira coisa né pra se fazer uma prospecção ativa pra ela acontecer com qualidade pra ela ser interessante e não ser interesseira você tem que estar sempre de olho no mercado do ponto de vista de movimentações mesmo né em relação ao crescimento das empresas em relação a entender as idas e vindas das pessoas nas corporações o que elas buscam quais são os novos desafios que elas vão enfrentar ali nas novas jornadas né então as pessoas que estão assumindo os novos cargos de diretoria corporativa de marketing e a partir disso obviamente entender qual é o ângulo de entrada que você pode ter nessa aproximação saudável mas sempre sob a perspectiva de você ajudar apoiar ou trazer uma coisa bacana pra aquele profissional que está assumindo aquele novo cargo aquela nova função ou até mesmo ele está naquela função já faz tempo mas ele tem um novo desafio profissional ali que ele tem que conquistar pra companhia dele e aí aqui vale muito Bá ter experiência no setor da empresa com a qual você vai se relacionar né com quem você está se aproximando isso ajuda muito né então cases importantes histórias que deram certo pra contar tudo isso valoriza muito essa aproximação que tem que ser muito qualificada e além disso relacionamentos e conexões em comum pra uma aproximação estratégica novamente é sempre muito interessante sempre muito válido não tem jeito as relações elas ainda são o grande diferencial pra se fazer bons negócios né você pode ter ali obviamente uma área de compras atuando pra qualificar em preço né em entregáveis etc mas os relacionamentos eles ainda são a base dos bons negócios né o quem indica o de fato aquela agência fez um trabalho super legal pra gente numa entrega de gestão de crise ou numa entrega de marketing de influência então ter relacionamentos bons também qualificam bastante nessa prospecção ativa Lígia continuando falando sobre prospecção como funciona a prospecção orgânica e como fazê-la corretamente você teria alguns pequenos passos pra falar pros insiders super bom primeiro que a prospecção orgânica ela é aquela que vem naturalmente do mercado para as agências organicamente ela aparece na maioria das vezes são as famosas concorrências então fazer ou participar de uma prospecção corretamente passa por um processo que na verdade tem início com quem está demandando a concorrência no caso as empresas e geralmente cada empresa estipula as suas regras concorrenciais do lado do lado de cá as agências ficam muito felizes quando o processo concorrencial é bom e quando ele é qualificado e geralmente ele é bom e é qualificado quando primeiro as empresas se valem de um processo transparente com equidade de informação para todas as agências sem favorecer ninguém sem mandar uma informação A para uma ou uma informação B para outra tem que ser todo mundo na mesma página Outro ponto extremamente importante é quando as empresas dão o prazo coerente para se entregar propostas comerciais e técnicas principalmente quando existe um desafio criativo atrelado que geralmente quando é uma proposta que demanda bastante a gente sempre recomenda pelo menos duas a três semanas para conseguir entregar uma proposta bem parrudona estou falando dessas bem parruda mesmo quando as empresas trazem um bom briefing um briefing claro objetivo com começo meio fim e ainda abre espaço coerente para dúvida a gente fica super feliz com isso porque geralmente os briefings eles vêm um pouquinho confusos e aí você tem o prazo de menos de 24 horas para poder mandar as suas dúvidas e por e-mail então não é nem um bate-papo de debriefing para a gente poder tirar dúvida então quando acontece de uma concorrência com briefing bom com espaço para dúvidas coerente a gente fica super feliz também quando as empresas especificam estimativa de budget isso ajuda muito as agências a trazerem a melhor proposta dentro de um budget definido e as empresas ganham muito com isso porque aí elas na verdade as empresas não as agências se preocupam ganham muito com isso porque aí elas se preocupam com a criatividade e com o racional técnico das propostas do que de fato com o preço em si e aí a gente ganha em qualidade quando se tem critérios claros do que se vai definir para escolher a proponente vencedora o peso de cada critério isso ajuda muito as agências a trabalharem no que elas têm de melhor a oferecer então qual é o seu critério para você escolher a sua proponente vencedora vai ser preço vai ser prazo vai ser apresentação vai ser experiência no setor vai ser cases vai ser estrutura de time isso é muito legal também deixar claro e por fim quando o feedback sobre o ganho ou a perda daquela concorrência é um feedback estruturado isso é importantíssimo a gente passar por esse caminho na verdade isso é um respeito ao mercado a gente teve recentemente não posso aqui citar a empresa mas a gente teve um feedback estruturado de uma empresa que foi maravilhoso eu elogiei muito eles a gente não foi a agência proponente vencedora mas eu adorei ter esse feedback estruturado porque de fato eles investiram em tempo para poder dizer para a gente onde foi que a gente poderia ter ido melhor e isso vai nos qualificar demais para os projetos e para os processos futuros então isso também é muito importante feedback é um presente a gente sempre está falando aqui no InsiderCast a gente pensa que às vezes um ponto de melhoria que algum cliente traz um parceiro um colega muitas vezes muda o teu negócio muda o teu jogo então se a gente puder cada vez mais estimular das pessoas trazerem os feedbacks também em processos concorrenciais e que sejam feedbacks realmente transparentes vai ajudar muito a desenvolver mais um mercado ainda não só na área de comunicação mas em todos os setores e falando um pouquinho Lígia da questão das concorrências vamos entrar mais um pouquinho nesse ponto aprofundar um pouquinho o que que você acha que as pessoas devem se atentar quem está participando de uma concorrência um gestor de novos negócios uma equipe de novos negócios o que que ela deve se atentar nos detalhes dessas concorrências quais são os maiores percalços que geralmente acontecem quando as pessoas não prestam tanto atenção no processo concorrencial quais dicas você poderia passar para a gente para sanar os desafios que você já trouxe aí durante as suas respostas bom em primeiro lugar eu acho que as áreas de compras o maior desafio na verdade é elas saberem o que elas estão comprando eu sei que isso parece ser muito óbvio mas na prática muitas vezes as áreas de compra são demandadas pelas suas respectivas áreas técnicas de comunicação e marketing para uma determinada compra mas os compradores mesmos não tem familiaridade com aquele tema né então isso acaba dificultando o processo de compras e tirando um pouco a visão deles né do que é um processo qualificado que seria o objetivo central daquela concorrência então aqui seria muito importante se a área técnica seja ela de comunicação seja de marketing governamental ou até mesmo RH se ela de fato acompanhasse e orientasse melhor o seu comprador para esse tipo de compra e para começar tudo começa de fato com um bom briefing né como eu tinha dito anteriormente bom briefing prazo coerente budget saudável espaço para dúvidas enfim tudo que eu já que eu já falei aqui anteriormente e por sua vez eu acho que o comprador pode e deve também se comunicar melhor com as agências com as quais ele está se relacionando para esse processo o comprador de forma geral por ele não ser um cara de comunicação e sim um cara que está de olho ali no número na compra geralmente ele é uma pessoa de poucas palavras ou então de pouca intimidade com o que ele está comprando e nesse sentido eu acho que vale deixar aqui um alerta para que ele seja mais comunicativo ele só tem a ganhar num processo onde a comunicação é clara e assertiva então toda vez que eu me deparo aqui com um comprador que é aquele cara de poucas palavras que não sabe ali se comunicar eu passo a mão no telefone eu ligo para o comprador eu crio uma relação com ele de network eu explico o que é legal o que é bacana o que dá para fazer o que não dá para fazer o prazo e gente é incrível depois que você pega na mão do comprador e troca essa ideia com ele ele compra de uma forma muito mais qualificada e ele fica seguro no que ele está comprando porque até então ele está meio assim ele está desconfiado ele não tem aquela noção então as áreas técnicas das companhias tem que estar junto com seus compradores muitas vezes a área técnica pega e fala assim ó tá aqui o briefing vai lá e compra e aí dá esse problema todo de comunicação né então isso é um super desafio que eu acho que tem que ainda amadurecer entre os compradores as áreas que estão demandando a compra e as agências também nesse processo todo e aí nesse processo todo né Lígia a gente precisa também como proponente tá qualificado né e como que a gente qualifica esses processos concorrenciais acho que você já deu boas dicas e grandes dicas aqui mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais tá ó se eu pudesse definir assim dez passos dez passos fundamentais pra você qualificar o teu processo concorrencial passo um a mesma informação pra todos processo de transparência passo dois bom briefing briefing com começo meio e fim e o que é que você quer seja claro naquilo três espaço adequado pra dúvidas ou seja deixa assim abre um espaço de tempo ideal pra dúvidas e se possível que as pessoas conversem sobre essas dúvidas que não seja só por e-mail quatro estrutura de equipe definida gente isso é fundamental quando a estrutura de equipe desejada já vem mapeada isso ajuda demais a gente conseguir pensar numa boa proposta se o comprador ou a área técnica não sabe qual é a estrutura ainda quer ouvir uma sugestão da agência então discuta com as proporentes a sua necessidade real pra poder chegar numa boa racional de estrutura de time eu tô cansada de ver proposta concorrencial onde as agências vão com uma estrutura de time que não é aquilo que o cliente queria mas também o cliente não fala o que quer então estrutura de time definida quarto item pelo amor de Deus pessoal quinto item que eu acho que é fundamental é aquilo que eu falei da indicação de budget pelo menos uma média pra que se trabalhe com propostas realistas e poupa o tempo de todo mundo obviamente seis prazo coerente pra produção das propostas técnicas proposta comercial planilha orçamentária pelo menos aí duas semanas pra isso quando é uma concorrência grandona sete processo transparente pra todas as proponentes em todas as etapas isso é fundamental oito indicação de cronograma de fases da concorrência isso também é uma outra coisa que acontece direto às vezes a gente já tá na fase sete você nem sabe que você tá na fase sete porque não tinha cronograma e depois você descobre que era uma outra fase x, y, z então clareza em relação a isso o nove que é fundamental que é estabelecimento dos critérios de concorrência pra se tomar uma decisão de quem você vai escolher experiência no setor atenção ao briefing estrutura de time investimento apresentação em si etc e o dez como o último é feedback estruturado pra todo mundo isso é importante se a companhia teve tempo de escolher aquelas agências para participar do processo concorrencial ela também tem que ter tempo pra dar o feedback pra todas elas independente de quem ganhou e de quem perdeu isso é um respeito ao mercado então eu acho que isso é fundamental Lígia queria voltar mais uma vez no assunto prospecção que eu sou apaixonado por esse tema e agora eu queria te perguntar como realizar uma prospecção internacional de forma correta bom prospecção internacional é também um super desafio primeiramente você tem que ter uma rede necessária pra isso você tem que ter uma rede de parceiros alianças com parceiros regionais de confiança com os quais a agência já está acostumada a trabalhar e confia na qualidade e no potencial de entrega então isso é indispensável muitas agências tem alguns modelos de negócio onde elas tem operação própria nos países e outras elas não tem operação própria mas elas tem parceiros exclusivos que entregam esse trabalho então ter essa relação e ter essa rede desenvolvida é fundamental e muitas vezes as concorrências internacionais elas demandam o envolvimento de vários países no mesmo pitch então por isso é importante você já ter os seus parceiros ali mapeados outro ponto fundamental é verificar o conflito de interesse regional principalmente isso no início do processo porque já vi muitos casos de agências que vão e falam não eu tenho operação em tal país eu tenho como entregar e aí depois vai para o briefing ver que não rola porque tem esse conflito de interesse regional então checar isso logo no início do processo é fundamental e outra coisa bacana que a gente que eu acho que a gente deveria muito aprender com as concorrências internacionais em relação ao budget quando você está em uma concorrência internacional o pessoal não tem problema em falar não eles falam meu budget é x mil dólares para esse projeto em tanto tempo consegue fazer vamos embora e a gente faz isso é maravilhoso e eu acho que o Brasil precisa aprender um pouco com isso sabe sobre essa coisa de parar de falar que eu não tenho um budget me dá o budget que vocês acham melhor e já jogar a transparência o internacional isso funciona muito bem e está tudo certo então isso é uma coisa que eu acho que a gente deveria aprender com eles Ligia é muito legal você trazer um pouco dessa visão do exterior o quanto esses processos estão muito mais maduros e quanto a gente pode aprender e aplicar aqui no Brasil também e eu queria saber pensando numa visão futurista vamos colocar todos aqui um óculos do futuro óculos do metaverso qual que é o futuro dos novos negócios se falando aí na sua profissão e como você enxerga essa questão da tecnologia como que vai ser esse futuro vai mudar muita coisa do que a gente já vê hoje como que você vê esse futuro é eu bom cada vez mais a gente de fato está online né no metaverso e em plataformas e entregando tudo de uma forma muito eletrônica desde que a pandemia chegou os nossos dias inclusive se tornaram mais líquidos porque tudo a gente faz reunião a gente faz online prospecção a gente faz online tudo é online né mas eu acho assim é muito óbvio que a gente vai construir novos negócios em cima dessas plataformas em cima da tecnologia sem sombra de dúvidas mas eu gostaria de trazer uma visão um pouquinho para além da tecnologia eu queria trazer porque eu acho que a visão ela tem que ser mais do ponto de vista comportamental mesmo eu acho que o futuro dos novos negócios que na verdade não deveria ser futuro e sim o agora é de saber fazer bons negócios tanto para quem compra quanto para quem vende né é trazer por exemplo ali é um processo concorrencial com todas essas equidades que eu comentei agora há pouco ou seja adequar os bons negócios às práticas do ESG eu volto aqui a falar do ESG eu acho que ele não pode ser só para outras frentes da organização ele tem que ser completo incluindo toda a cadeia de parceiros e fornecedores sobretudo as agências de comunicação que cuidam da reputação das empresas das marcas das causas etc eu acho que existe um alerta enorme gritante sobre a necessidade mais do que urgente da gente ter boas práticas nesse sentido então na minha opinião esse futuro precisa ser antecipado para o agora sabemos que temos muito ainda o que amadurecer nesse sentido considerando todos os lados do balcão quem está no lado da agência quem está no lado da empresa mas o caminho se faz caminhando não há outra forma então um bom começo para esse futuro na verdade é a gente começar esse diálogo agora com práticas mais sustentáveis em comunicação e claro que a tecnologia ela vem para reverberar tudo isso também Lígia você fala com muita propriedade e muito amor de tudo que você faz do seu trabalho mas eu queria saber especificamente eu vou pedir uma mas pode ser mais vou dar uma colherzinha de chá o que que te traz mais alegria em tudo que você faz porque você vai falando vai contando aqui o teu dia a dia todos os meandres de como a gente fazer essa comunicação e todos os pontos de concorrência e tudo vai vindo com brilho com um amor muito grande mas aquele aquele 1% que brilha um pouquinho mais o que 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 seria isso eu acho que o que me traz muita alegria no mercado onde eu atuo na posição que eu tô hoje primeiramente são as relações que se conquistam ao longo desse processo de novos negócios me traz muita alegria colheta de um bom projeto uma boa entrega não necessariamente só ganhar uma concorrência mas saber que a gente fez o nosso melhor saber que o time conseguiu se superar naquilo e obviamente o aprendizado que se tem em cada nova oportunidade a área de novos negócios é uma área muito intensa muito ativa muito enérgica o tempo todo você tá aprendendo sobre algum evento ou sobre algum assunto cada dia uma diversidade de setores de empresas de causas de desafios que a gente tem que ter contato e cada hora de um jeito cada hora com uma novidade então a gente aprende sempre isso é muito gratificante conhecer o mundo dos outros torna o nosso mundo muito maior então acho que o aprendizado é o que me motiva a ser feliz nessa área onde eu atuo Ligia agora eu queria fazer uma pergunta que é muito querida aqui por nós insiders e pela nossa audiência que é a pergunta ligada a desafios pessoais a gente vê que você é uma grande profissional da área que já passou por vários desafios mas eu queria saber quais foram os seus principais desafios tanto pessoais quanto profissionais até chegar aqui bom essa pergunta ela é ela é interessante e eu vou tentar explicar de uma forma simples embora a resposta seja um pouco complexa de certa forma o desafio pessoal e profissional na minha vida eles acabaram se encontrando no meio do caminho pelo jeito pela forma como as coisas aconteceram na minha vida mas de forma resumida eu acho que o meu maior desafio profissional foi aprender a fazer novos negócios da noite para o dia por força do destino que é aquilo que eu contei no comecinho do nosso podcast virar essa chave muito rapidamente sem qualquer experiência prévia mudar o modelo mental de pensar entender como conquistar resultados e bem num momento de vida que eu particularmente estava passando por mudanças pessoais também muito difíceis então foi muita coisa para elaborar reorganizar dentro do meu mindset e com pouco espaço de tempo tudo aconteceu basicamente no mesmo período foi um super desafio eu me encontrar no meio dessa bagunça toda me reorganizar seguir em frente e sem deixar a peteca cair mas deu certo ou melhor está dando certo aquela famosa máxima aos pouquinhos a carroça que tem várias laranjas amontoadas no cesto ela vai andando e a trepidação desse caminhar vai deixando as laranjas encaixadas entre elas de uma forma muito natural e é o que aconteceu nesse processo comigo de 2015 para agora 2022 e que ainda acontece obviamente então eu acho que o lance é a gente sempre ter resiliência necessária para seguir em frente aprender a apanhar aprender a cair já cai em enrolamento levanta se fortalece segue em frente e sempre cria essa resiliência para a gente ir aprendendo sempre que necessário e a gente vai se encaminhando aqui infelizmente para o final do episódio eu queria que todo mundo saudasse aqui com um, dois, três e mas já acabou como assim né Lígia foi tão legal o episódio tantas dicas valiosas fundamentais mas antes da gente ir embora que você deixasse um recado final para os insiders e também as suas redes de contato legal bom meu recado final pegando carona no tema do nosso bate-papo é a gente de fato conseguir na prática ser mais ESG eu digo nos processos mesmo de novos negócios incluindo concorrências ou projetos de ordem geral colaborar para que os processos sejam mais saudáveis do começo ao fim considerando todos esses pontos que a gente discutiu aqui hoje porque no final das contas no final do dia fazer bons negócios tem que ser bom para os dois lados né tem que ser um jogo de ganha-ganha e ter boas práticas é fundamental para isso então é a minha mensagem final acho que a gente pode ir muito longe de uma forma muito saudável de uma forma muito sustentável se na prática para a gente conseguir realizar esse ESG no mundo corporativo no mundo das comunicações para quem quiser o meu LinkedIn me acham lá como Ligia Bolognese pode me chamar a gente bate um papo o meu Instagram é Ligia Bolognese e eu também tenho um Instagram para quem gosta de Pilates é o pilata underline que underline passa pilata que passa com underline entre as palavras eu também posto uns videozinhos lá de como é que eu controlo o meu indicador de estresse Ligia obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente por ter cedido tantas informações tanto conhecimento tanto do seu dia a dia e da sua paixão você falou ali uma frase que me chamou muito a atenção de que quando a gente conhece o mundo do outro o nosso mundo cresce ele amplia a gente se conhece inclusive muito mais e a outra frase que me chamou atenção foi exatamente a analogia que você usou do caminhão de laranjas conforme a trepidação tudo vai se encaixando particularmente falando também passei por esse processo de tudo ao mesmo tempo agora de onde estou para onde vim para onde vou e aí é que a gente precisa realmente deixar a carroça seguir se abrir para o mundo do outro para que a gente possa encontrar o nosso e acho que o mundo dos novos negócios também passa muito por isso agora trazendo mais para o nosso tema central aqui eu acho que os novos negócios os novos conhecimentos também parte dessa nossa disponibilidade de querer aprender como você muito bem disse e de se doar para o outro e de receber do outro também acho que é um pouquinho de tudo isso que fica aqui para mim hoje teria muitas outras coisas para falar mas você dê aqui o espaço para os meus queridos e amados salve salve meninos do Insidercast Cleiton Lúcio e Fábio Oliveira agradecendo mais uma vez a Ligia agradecendo mais uma vez você Insider que está com a gente em mais um episódio aqui do nosso querido talk show chamado Insidercast a gente se encontra num próximo episódio não é não Cleiton Lúcio? é isso aí primeiramente muito obrigado Ligia por ter cedido um pouco da sua agenda para falar com a gente foi um bate-papo muito legal Insiders muito obrigado também eu acho que meu Insider vai ficar muito mais com uma dica para os profissionais que querem entrar na área de novos negócios a área de novos negócios ela é essencial para boa parte das empresas mas esse profissional que quer trabalhar na área de novos negócios ele realmente precisa gostar de gente tem que gostar de se relacionar tem que gostar de fazer network ele precisa também ter uma visão 360 onde ele consegue ver tanto os ganhos que ele terá ao fazer daquele novo negócio quanto os ganhos que seu cliente também terá é muito importante isso porque hoje em dia essas relações comerciais tem que ser ganha-ganha é inevitável isso e claro né sempre trazer resultados para as empresas então profissional se você gosta de lidar com as pessoas se você também gosta de lidar em ambientes sob impressão onde tem desafios ações todos os dias talvez você vá se interessar em aprender mais sobre a área de novos negócios eu acho que esse é meu insight muito obrigado de novo Ligia e Fábio é com você obrigado Clayton obrigado Ligia pela tua participação aqui no Insider Cash Talk Show obrigado Bar Rodrigues obrigado você Insider e ficou como grande insight aqui o relacionamento a gente volta novamente para a questão importante a humanização das relações e ela vale também para a humanização empresa fornecedor por mais transparência no mundo corporativo por mais empatia também nessas relações humanas de troca de compra e troca de serviços e mais do que nunca Ligia tocou num ponto fundamental a necessidade da gente colocar em prática para ontem o S do ISD que é o social que as empresas estão preocupadas em reportar nos seus relatórios de sustentabilidade mas realmente tem que ter na prática também nas práticas com os seus fornecedores e colaboradores no geral foi muito legal esse papo com a Ligia e eu convido você Insider a curtir esse episódio e acompanhar os nossos mais de 260 episódios se você está ouvindo agora se você está ouvindo no futuro já deve ter vários outros episódios confere lá a gente no nosso canal do InsiderCast no Spotify no Youtube e outras redes e também manda aquele e-mail para a gente no contato arroba insidercast.com.br por lá a gente pode tirar suas dúvidas manda também as suas críticas e olha só a gente também no InsiderCast a gente tem a parte de produções a gente pode fazer o talk show para a sua empresa imagine a sua empresa ter a comunicação multiplataforma em áudio vídeo texto redes sociais de uma tacada só no jeito InsiderCast de ser manda um e-mail para a gente lá se interessou no contato arroba insidercast.com.br eu vou desligando aqui a nave mãe chamada InsiderCast e a gente se vê num próximo episódio porque eu fui a menino eins Obrigado.